as de deus irmandade e buriti alegre do grupo irmãos hoje eu vou contar para os irmãos uma obra que deus fez um milagre no domingo passado ontem fez oito dias como os irmãos aí já deve saber que aqui na balsa os pastos pegou fogo irmãos eram as quatro horas da tarde o fogo tava quase na entrada das casas aqui do corredor da balsa e nós juntamos todo mundo lá assim muitas pessoas que até criança carregando água para apagar o fogo muitos rapazes muitas casas pois as mangueiras para encher tambor e nós tudo lá ajudando irmãos apagamos o fogo lá quase na entrada e e nós viemos embora todo mundo apagou o fogo tá bonitinho e vinha embora nós quando foi mais ou menos 15 para 7 eu tava no meu quarto assistindo a palavra ouvindo a palavra na hora do culto e porque a minha casa tava cheia eu entrei para o quarto foi ouvir a palavra irmãos e o senhor na hora o senhor falava assim os irmãos pode observar quem quiser ouvir essa palavra de novo na hora que o senhor falava assim se for fiel a mim se fizer tudo que eu requerer obedecer a palavra de de deus irmãos quando precisar de um socorro pode pedir para o senhor socorro que ele vem socorrer quando falou assim irmãos a minha filha chegou na porta falou mãe o fogo voltou e tá chegando aqui em casa irmãos o pasto tá muito alto muito seco muito seco tem parece uma pólvora sabe eu levantei eu levantei da cama irmãos e fui para o fundo da minha casa aqui para o lado do pasto irmãos quando eu olhei para o lado que levinha o fogo a labareda tava muito alta muito alta irmãos uma coisa que se chegasse aqui perto da minha casa eu tenho um galinheiro aqui no fundo que a minha filha fez tem muitas e muitas de capim muito alta irmãos quando eu olhei para lá e eu e o jeito que eu tava com o véu ouvindo a palavra eu saia aqui para fora com o véu na cabeça eu fui até uma certa distância aqui irmãos glória a deus aleluia irmãos eu coloquei as minhas mãos para cima irmãos no rumo que havia um fogo irmãos ele estava mais ou menos eu não tenho bem certeza irmão mas eu quero até medir um 100 a 150 metros da minha casa e bem no fundo da minha casa irmão tem uma moita muito grande irmãos eu pus a mão para cima falei senhor senhor me socorra apaga esse fogo senhor ele não pode chegar aqui senhor eu preciso de uma obra agora o senhor acabou de falar que é para nós pedir socorro irmãos eu dei um grito de socorro muito grande muito grande que inclusive depois a noite a gente foi lá em cima para ver uma pessoa que tinha sido acidentada uma criança um menino de 12 anos falou assim dona eu escutei até uma pessoa ir para baixo gritando socorro meu filho a distância que eu gritei socorro não dá para você ouvir ele falou assim pois eu eu vi eu vi um grito de socorro irmãozinho eu pus as mãos para o lado do fogo falei senhor eu preciso de uma obra relâmpago senhor tu já fez obras relâmpago para mim faz mais essa apaga esse fogo senhor tudo te obedece senhor o vento a água o fogo tudo te obedece dá uma ordem do céu senhor assopra esse fogo senhor não deixa ele continuar não irmãos quando eu tô aqui no pasto clamando o senhor chegou minhas duas irmãs divina e a Antônia mãe do Tiago chegou eu tava ali no meio do pasto elas chegaram atrás de mim irmãos e eu já tava ajoelhada e aí eu falei para minha para minha filha pega um véu aí para cada uma delas aí pôs o véu na cabeça dela ficou nós três aqui o senhor tomou nós em língua eu falei senhor se o senhor me der oportunidade um dia de congregar e poder testemunhar eu vou contar essa obra mas senhor não deixa esse fogo chegar aqui não senhor tem misericórdia apaga esse fogo agora senhor eu sou tua serva te sirvo desde a minha meninice e tu na minha mocidade falou para mim me serve que eu servirei a voz lei senhor eu te sirvo agora na minha belice faz essa obra irmãos e a gente olhava para lá o fogo tava irmão cinco metros para cima irmãos eu passei a fotografia aí para irmandade ver como que o senhor apagou o fogo no capim no capim irmãos olha aí não tinha ninguém lá porque já tava noite irmãos já tava escuro era quinze para sete os irmãos olha aí aonde o senhor apagou o fogo tem um lugar aí irmãos que tem uma moita que tá pertinho irmãos dois ou três metros só o fogo chegar nessa moita e o senhor apagou irmãos eu tenho um vizinho aqui nós tinha falado com ele olha nós vamos rebentar a sua porta aqui para nós ligar porque se o fogo chegar aqui nós vamos ter que pegar a água da sua casa irmãos depois eu falei com ele mostrei para ele ele falou para mim irmão ele não é servo de Deus ele falou assim Dona Lázara isso aí é só Deus não tem outra coisa é só Deus isso aí é uma pólvora Dona Lázara a senhora pode acreditar que foi Deus que fez isso aí para a senhora irmãos então desde domingo que eu tô procurando uma hora para passar essa obra para irmandade eu sinto o senhor quando eu conto essa obra irmãos então o senhor fez esse milagre para mim irmãos foi um milagre dos irmãos olha aí como que o senhor apagou o fogo no capim grande a paz de Deus a todos adeus . Obrigado.